Mazaroff, sabe o que eu estava lembrando? Quando nós íamos para Minas Gerais, que você era chamado de o monstro do humorismo, lembra? Tanto que você fazia, as pessoas da organização. Nós dois, né? Eu era a estrelinha de samba, veja quanto tempo. Essa marvada aqui me fez dormir de butina uma vez. Ela falou, espera aí o Mazaroff, porque eu já venho aí, eu peguei e deitei de butina esperando até hoje. E escutei o negócio do top. Pois é, esse do Basiliame, né? Ah, sim. É, do Basiliame. Mas, disse que até na Zorópe é pior do que aqui. Eu tenho um padrinho que teve na Zorópe, ele falou que lá já anda pelado de uma vez. Nada mais? Tem países que não põe mais nada, diz que tem países que não põe mais nada. É. Agora, eu não sei. Eu não acredito que essa moda venha para cá, não. Mas já está pegando aí, agora eu estou pelado. Ah, mas está pegando, mas pelado de uma vez, não fica, né? Não pega. Imagina mais dois pelados agora aqui. Ficava dormindo com a nossa cara, né? Ah, beleza. E uma flor no cabelo, né? Já pensou? Na fila do ônibus, todo mundo pelado ali. E o pior é na fila? Não, o pior é dentro. Dentro? Isso é que eu pensei. Você me está segurando ali assim. Na hora de guardar o troco. Aí que é pior, não tem onde pôr, né? Mas sabe o que eu estou rindo? Que na minha terra, na minha terra tem uma banda de música só de velho, né? E tem um velho que não bate o prato aqui em cima, mas que não tem pouco. Ele bate o prato aqui. Que não tem futebol, isso é muito chato. Vamos arrumar um time pra ganhar o campeonato. Vamos dançar, vamos dançar.